Nosso convidado de agora é o chefe do Grupo Escoteiro Itajubá, chefe Ricardo Bueno. Chefe Ricardo, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos vocês que nos ouvem. Chefe, vamos falar rapidamente da história do Grupo Escoteiro, para o pessoal se sintonizar, porque, como nós estávamos comentando, já vão sete para oito anos de idade e, às vezes, as pessoas já esquecem que o Grupo existe e o quanto esse Grupo é presente também na nossa cidade e na nossa região. Certamente. Já vamos agora completar oito anos da fundação do Grupo. Inclusive, você fez parte da fundação e faz parte do nosso grupo juntamente com outros chefes maravilhosos. Hoje, a gente está com uma equipe de quase 40 chefes, são praticamente 70 membros juvenis e, esse ano, a gente está com um projeto de expansão desse número e até por isso que nós estamos aqui hoje, para falar dessa palestra informativa. Com esse porte todo, ele se torna um dos maiores, se não o maior grupo do Sul de Minas? Sim, nós somos o grupo com maior influência no Sul de Minas. Inclusive, esse ano, nós devemos reunir aqui em Itajubá para o GAD, que vai ser nos dias 2 e 3 de junho. GAD, vamos explicar, grande acampamento distrital. Ou seja, todo o distrito do Sul de Minas se reúne em Itajubá. Acredito que nós vamos ter aqui de 400 a 500 escoteiros. Chefe, vamos falar, então, um pouco também sobre qual o objetivo do escotismo. Bom, o principal objetivo do escotismo é educação. É você trazer valores de uma forma diferenciada para as nossas crianças, jovens, adolescentes, fazendo com que nós possamos entregar um cidadão pronto para as necessidades do mundo, de trabalho, de estudo, de família, mas uma pessoa pronta. Hoje, nós trabalhamos com quatro faixas etárias distintas. Cada faixa etária é uma forma de aplicar o método escoteiro. E esse método escoteiro é o aprender fazendo. E dentro desse aprender fazendo, a gente envolve os aprendizados das mais diversas áreas, em meio à natureza, temos o apoio de muitos profissionais. Esse ano, nós vamos implementar aqui em Itajubá o escoteiro do ar, em parceria com o Instituto de Aeronáutica da Unifei. O escotismo do ar é super importante. Porque o grupo escoteiro de Itajubá, famoso 04, ele é o escoteiro de terra. Isso, é o básico. Porque nós temos, só para as pessoas entenderem, nós temos o escoteiro de terra, que é o básico, que é o caso do grupo escoteiro de Itajubá. Temos o escoteiro do mar e escoteiros do ar. Do ar, exatamente. São correspondentes às três forças. Exatamente. E agora vai ser implementado o escotismo do ar. Exato. Que é uma forma também de nós levarmos o conhecimento para as nossas crianças, nossos adolescentes, o que envolve a aeronáutica de uma maneira geral. Então eles vão aprender, através dessa parceria, toda a técnica, como funciona. Assim como nós trabalhamos no escoteiro básico, por exemplo, cartografia, eles vão ter a parte de mapas aeronáuticos, eles vão ter navegação, eles vão ter aeromodelismo. Inclusive o aprendizado de voo através de pássaros. Exato. A observação, conhecer os pássaros, conhecer bem a fauna, muito bacana. Então assim, a progressão é muito grande. A quantidade de informação que o jovem, que o adolescente aprende, ela é muito grande. Por isso essa importância de você entrar criança, com seis anos e meio aí, e ter esse desenvolvimento... Essa é a idade mínima. A idade mínima, seis anos e meio. E a idade máxima? Na verdade não existe máxima. Como escoteiro, 21 anos, que é quando ele deixa de fazer parte da equipe juvenil e passa a fazer parte da equipe da chefia. E aí sim, ele atuando como chefe e repassando aquilo que ele aprendeu durante os anos que ele esteve como escoteiro. O chefe Ricardo, você falou uma coisa que eu achei importante, que é o fato de trabalhar valores de cidadania. E nós estamos aí em tempos onde o que se percebe que a juventude está perdendo são as noções de valores. Nós tivemos aí uma triste notícia esse final de semana, que teve uma troca de tiros entre menores de idade, por conta de ponto de drogas, um veio a falecer. Então é muito triste nós vermos para onde anda a juventude. Mas isso acontece aqui, está acontecendo em todo o país. Isso é uma coisa lamentável. Como é que um grupo escoteiro consegue ter sucesso caminhando na direção exatamente oposta? Bom, o método escoteiro é bastante amplo na sua aplicação. Agora, a parte mais importante é que esses valores estão diretamente ligados com os valores de família e o fortalecimento dos laços de família. A criança que vem para o movimento escoteiro, já na sua promessa, imagina uma criança com seis anos e meio, um lobinho, ela já começa na sua promessa dizendo o seguinte, prometo fazer o melhor possível. Então primeiro ela vai dizer, ela está dizendo que ela vai se esforçar para fazer o melhor que ela puder. Para cumprir os meus deveres. Então ela entende que ela tem deveres. Enquanto hoje a sociedade deixa de uma forma muito livre para que as crianças só saibam o que são direitos e não deveres. E elas têm deveres. Para com Deus. Então entendendo que existe autoridade superior, existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Para com a minha pátria. E aí envolve família, envolve a sociedade. Então respeitar a sociedade, saber se desenvolver bem com a sociedade. Cumprir a lei do lobinho. São cinco regras fáceis, mas a principal delas é não mentir, é dizer a verdade. E fazer todos os dias uma boa ação. Então já na promessa, uma criança com seis anos e meio, ela já vai ser trabalhada juntamente com a sua família para ser uma criança do bem. e se afastar daquilo que não vai levar ela a caminho nenhum. Pelo contrário, vai levar ela a um caminho de morte. Agora, também talvez seja interessante falar, o chefe, da participação dos pais nesse processo. Porque esse jovem, aliás, desde criança, eles estão em contato com o grupo uma vez por semana. Exato. A não ser que vá para atividade de acantonamento ou de acampamento. Mas fora isso, é uma vez por semana. Ou seja, ele fica algumas horas com o grupo e fica o resto da semana com os pais. Qual é o papel dos pais nesse processo de aprendizado, de disciplina e de cumprimento dos deveres, nesse caminhar do escotismo? Porque tem aquela coisa do pai, né, presidente, está aqui conosco o presidente Joel, terceirizar a educação, né? Então, ele pensa que a escola que tem que educar, no caso do grupo escoteiro, ah, vocês se viram, é com o meu filho. Tem pais que, eu lembro dessa experiência, eles nem chegavam na porta do grupo. Deixavam já a criança na esquina, vai, fica lá, como se ele fosse ter a tarde, o sábado livre. Sim. Né, pra, sei lá. Bom, mas enfim. É, a participação dos pais, ela é essencial, na verdade, em qualquer sistema de aprendizado, né? Não seria diferente dentro do movimento escoteiro. O que que acontece? A criança, ela faz o desenvolvimento das atividades no final de semana, né? No sábado, às vezes, todo sábado e domingo, se for uma atividade de acampamento, uma atividade externa. Mas ela também tem as atividades de progressão escoteira, que são atividades que ela vai escolhendo pra ela poder desenvolver e ir alcançando, né, as premiações, vamos dizer assim, né? Então, tem até um, aquele desenho up, né? Que mostra isso de uma forma muito clara, que é o escoteiro indo atrás de ajudar o idoso exatamente pra poder alcançar uma medalha, né? Então, com isso, ele vai passar a fazer, durante a semana, atividades na sua casa, né? O seu pai ajudando, o seu pai auxiliando, né? O seu pai orientando, dependendo da questão da idade. Então, a participação dos pais, ele é muito importante. O pai, ele tem que estar o tempo todo, sempre, né, acompanhando aí o desenvolvimento do seu filho. Quer dizer, faz parte do processo, então, uma das exigências do adestramento, do treinamento do grupo, a participação dos pais. Não é aceitável pelo grupo escoteiro que o pai tente terceirizar, fala assim, ó, se vira, né? Joga a responsabilidade de tudo em cima do grupo. É, a participação dos pais, inclusive, até por isso, a gente vai estar fazendo essa primeira palestra informativa pra novos membros, né? Mas também as reuniões de pais que nós temos. Então, toda a parte do movimento, ele é feito primeiro. Ele tem disciplina, né? Tem toda uma ordenância de regras que têm que ser seguidas. Então, por exemplo, quando ele entra pro grupo, ele é registrado, né, na União dos Escoteiros Brasil, aonde ali ele tem um seguro. Então, se nós vamos fazer uma, praticar uma atividade externa, ele está coberto por um seguro, caso venha acontecer um acidente, precisa ter algum atendimento médico de urgência. Então, existe um seguro pra isso, né? Também, todos os locais, né? Eles são vistoriados, eles são preparados. Uma questão de segurança, nós temos o nosso chefe Adenilson, né? Que inclusive é da Guarda Municipal, ele é responsável pela parte de segurança. Então, quando tem atividades um pouco mais complexas, de risco, ele vai verificar, vai verificar a cachoeira, vai verificar onde vai ser feito o rapel. Então, a gente tem todo um cuidado, um pré-trabalho, pra que as atividades sejam desenvolvidas, né? E os pais também participam nessa preparo, né? E apoio constante. Então, os chefes, eles aplicam o método escoteiro, mas a gente tem os pais, né? Uma equipe de pais aí que está sempre atuando, uns mais, outros menos, né? Mas, de uma forma geral, todos têm que atuar nesse crescimento dos escoteiros. Chefe, está sendo preparada uma palestra informativa. Exato. Essa palestra informativa tem qual objetivo? Bom, a palestra informativa, ela vai ser agora, no dia 1º, às 18h30, no Aaro, que é em frente à Igreja Matriz, né? Na Aaro da Unifei, o principal objetivo é apresentar o movimento escoteiro pros pais que queiram inserir os seus filhos no movimento. Então, o pai, ali, ele vai ter uma noção completa de tudo que é aplicado, como é aplicado, né? Qual é a sua responsabilidade, quais são os custos, né? Quanto que ele vai gastar com o uniforme, quanto que ele vai gastar pra registrar, se ter a questão da manutenção mensal, que é uma taxa pequenininha, né? Pra gente poder comprar CISAL, comprar os materiais necessários pra aplicação das atividades. Então, nessa palestra informativa, a gente vai apresentar o grupo, vai apresentar a chefia, e vai apresentar o que é o escotismo e o que isso vem trazer, né? A questão da disciplina, né? Que você colocou mais cedo, ela é muito interessante, porque a disciplina no escotismo, ela não é uma disciplina imposta. O próprio criança, o próprio adolescente, o próprio jovem, ele se autodisciplina pelas atividades que ele tem que desenvolver. A disciplina é uma necessidade. É uma necessidade. Então, não é aquela coisa, ô menino, você tem... Não, a gente não tem isso, né? Na verdade, a criança, ele sabe o que ele tem que fazer e ele sabe como ele tem que atuar. Isso é muito importante, porque todo o escotismo, ele trabalha em equipe. Ele gira o sucesso no escotismo, é trabalho em equipe. Trabalho em equipe. E é por aí que a disciplina se faz necessária, porque sem ela, não há como haver uma colaboração de todos num benefício comum. A palestra vai acontecer quando, chefe? Nesse dia primeiro agora, quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira. Aonde? Oito e trinta horas, no Aaro, o Aaro fica ali... É o prédio central do Unifei. É o prédio central do Unifei. Em frente à Igreja Matriz. Deixa eu ver, Avenida Coronel Renó 07. Então, dezoito e trinta, seis e meia da tarde, dia primeiro, depois de amanhã. Depois de amanhã. Não é isso? Quinta-feira, no auditório Antônio Rodrigues do Oliveira. Exato. O Aaro. Chefe, foi um grande prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo e sucesso aí na palestra informativa. Nós te agradecemos pelo apoio da Rádio Panorama, principalmente você, Otávio, e a gente está sempre de portas abertas para vocês também lá. Um grande abraço a todos e esperamos vocês na quinta-feira, dia primeiro, lá no Aaro. Forte aperto de canhota. Esse foi o chefe Ricardo Bueno, chefe do Grupo Escoteiro Itajubá, divulgando a palestra informativa que vai acontecer no dia primeiro, quinta-feira, às dezoito e trinta, lá no Aaro.